Música Lousa Cinesa Baloni, capital dele, continua a usar plástico, mas que o governo abandona. Mas que o governo, o secretário do Estado do Ambiente, lança uma política zero plástico e a Laurencia, fulano de outubro, tinarrinho rua, sanrua, senualo, rodinha menos lixo plástico e timor-leste. Política zero plástico, né? Governo lança baseia decreto-lei número 129 para tinarrinho rua, ronulo, mas que o governo abandona, capital dele, não cumpre decreto-lei, né? Não continua a usar plástico, rodinha falo, sasã, nem bem, emasosa. Governo abandona, atualmente, usa plástico, tambo processo de composição que Dodoque, né? Precisa tempo na roca. Tira observação, jemen, ia sabado, né? Lousa Cinesa Baloni, ia capital dele, e o livro ia faturada, não é muito, né? Continua a cumprir decreto-lei número 139 para tinarrinho rua, ronulo, rodinha, usada, fulano, sasã, nem bem, comprador, sara, sosa. Além de, né? Lousa Baloni, cumpre política, governo, né? Hode, ilá, usa, ona, plástico. Ilari Guzmão, zai, medu santus, jemen. Tchau, 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 tchau.